E aí, galera, beleza? Se preparem para mais uma aventura épica com os Cavaleiros do Zodíaco. Hoje vamos analisar o episódio Sacrifício para o Mal. A Floresta dos Espíritos, onde Cê e seus amigos enfrentam um desafio mortal em Asgard. Já deu aquele like no vídeo e se inscreveu no canal? Se ainda não fez isso, corre lá. Assim você não perde nenhuma análise das nossas aventuras. Bora lá desvendar os segredos desse episódio emocionante. O que esperar do vídeo? Uma análise completa do episódio, com detalhes que você provavelmente não reparou. Minha opinião sobre os pontos positivos e negativos do episódio. Curiosidades e informações sobre os personagens e a história. Uma discussão sobre o significado do episódio e como ele se encaixa na série. E muito mais. Então, senta que lá vem história. Avisa importante. Se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Hyoga tá que nem bailarina no gelo. Só se esquivando dos golpes de espada do Alberiche. O cara é tão rápido que parece um raio de sol cortando o ar. Hyoga tenta congelar o cara com o trovão Aurora, mas Alberiche é quente que nem pimenta esse livra do gelo rapidinho. Alberiche faz o joguinho psicológico de sempre, dizendo que se Hyoga perder, Maren e Seiya vão virar enfeites de jardim pra sempre. Ele pede a Safira de Odin de Hagen em troca da liberdade dos amigos. Hyoga, com a teimosia de um touro, não entrega a pedra e manda ver no execução Aurora. Alberiche também não é bobo e usa couraça ametista. Hyoga não tá com muita força e toma os golpes do Alberiche, que fica falando que ele não se importa com os amigos. Hyoga fica puto da vida e sai correndo atrás do cara, pulando de árvore em árvore feito um macaco. Alberiche leva Hyoga pra um lugar sinistro da floresta, onde ele preparou uma armadilha. Alberiche usa o golpe unidade da natureza, que faz a floresta inteira virar contra Hyoga. Árvores, cipós, bichos, tudo ataca o cavaleiro de cisne. Hyoga tá apanhando feito gatinho em dia de chuva e não sabe o que fazer. Será que Hyoga vai conseguir escapar dessa? Hyoga tá levando uma surra da natureza. O Alberiche tá usando um golpe sinistro que faz árvores, cipós e bichos atacarem o coitado. Hyoga tenta se defender, mas tá difícil, parece que ele tá lutando contra a floresta inteira. Shiryu, o dragão que nunca se cansa, chega pra salvar o amigo. Ele usa o seu escudo do dragão pra proteger Hyoga dos ataques da natureza. Hyoga se levanta, mas tá fraco e acaba caindo no chão. Alberiche, o cara arrogante, acha que já ganhou e tenta prender Hyoga em uma ametista. Shiryu não deixa e usa o escudo de novo pra defender Hyoga. Hyoga pede pra Shiryu salvar Seiya e Marin, mas desmaia antes de falar onde eles estão. Alberiche reconhece Shiryu e lembra que o mestre dele, o ancião, derrotou o antepassado dele, Alberiche 13, numa luta épica. Agora ele quer vingar o parente. Ele pede a safira de hoje de Shiryu e diz que vai dominar o mundo com as sete safiras. Enquanto isso, nos cinco picos antigos, o ancião se lembra da luta contra Alberiche 13. Ele usou uma técnica super legal pra se unir com a natureza e vencer o cara. Shiryu tá com sangue nos olhos e quer vingar o amigo. Ele usa o escudo do dragão pra bloquear o golpe de Alberiche e depois desarma o cara. A espada de fogo não funciona contra o dragão. Alberiche fica puto e usa o golpe Unidade da Natureza, que faz a floresta inteira virar contra Shiryu. O dragão vai ter que usar toda a sua força pra vencer essa batalha. Será que Shiryu vai conseguir derrotar Alberiche e salvar Hyoga? Não percam o próximo episódio para descobrir. Minha opinião sobre o episódio Sente Seiya em sacrifício para o mal. A Floresta dos Espíritos. É importante destacar que está é a minha opinião pessoal sobre o episódio. Para embasar minha análise, vou ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção. Pontos positivos. Ação e lutas bem coreografadas. O episódio tem ótimas cenas de ação e lutas bem coreografadas. A batalha entre Hyoga e Alberiche é empolgante e cheia de suspense, e a chegada de Shiryu para salvar o amigo também é um momento emocionante. Personagens bem desenvolvidos. Os personagens do episódio são bem desenvolvidos, com destaque para Alberiche, que mostra ser um vilão complexo e ambicioso. A relação entre Hyoga e Shiryu também é bem explorada, mostrando a amizade e a lealdade que une os dois cavaleiros de Atena. Momentos emocionantes. O episódio tem momentos emocionantes, como a cena em que Hyoga é preso por Alberiche e a cena em que Shiryu se sacrifica para proteger o amigo. Trilha sonora memorável. Na trilha sonora do episódio é composta por Seiji Okoyama, o mesmo responsável pelas músicas da série clássica. As músicas são épicas e empolgantes, ajudando a criar uma atmosfera de suspense e ação. Pontos negativos. Ritmo um pouco lento. O ritmo do episódio é um pouco lento em alguns momentos, principalmente na primeira parte. Falta de desenvolvimento de alguns personagens. Alguns personagens do episódio, como Shido e Siegfried, são pouco desenvolvidos. No geral, eu gostei muito do episódio Sente Ceia e Sacrifício para o Mal. A Floresta dos Espíritos. É um episódio emocionante bem escrito, com ótimas cenas de ação, personagens bem desenvolvidos e uma trilha sonora memorável. Apesar de alguns pontos negativos, como o ritmo um pouco lento e a falta de desenvolvimento de alguns personagens, o episódio é uma ótima opção para os fãs da série clássica que desejam reviver a nostalgia da infância. Eu recomendo o episódio para os fãs de anime e ação, principalmente para aqueles que já conhecem a série Sente Ceia. É um episódio emocionante bem feito que vai te entreter por cerca de 24 minutos. E aí, galera, o que acharam do episódio? Foi emocionante, né? Hyoga e Shiryu enfrentando o poderoso alberiche na Floresta dos Espíritos. Deixem seus comentários aqui embaixo e me digam o que vocês acharam da luta. Quem vocês acham que foi o vencedor? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like no vídeo. Compartilhem o vídeo com seus amigos que também curtem Sente Ceia. Até a próxima!